A Casa de Apoio é uma das importantes entidades que nós temos aqui em Blumenau. E o Estevam está lá para falar como que nós podemos ajudar esse trabalho a continuar. Boa tarde, Estevam. Oi, Lise. Boa tarde para você, para quem nos assiste aqui no Ver Mais Blumenau. Lise, estou aqui em frente à Casa de Apoio aqui de Blumenau. Ela fica no bairro Ponta Aguda, fica pertinho aqui da Rua das Missões. É uma instituição que atende 70 crianças que têm câncer, mielo, meningocele e outras doenças que acabam precisando de um atendimento, de uma assistência maior e bem específica. Só que durante a pandemia, essas instituições acabaram perdendo grande parte da renda, que é uma renda financiada pela população. Elas costumavam realizar pedágios nas cindaleiras, também algumas pasteladas, algumas ações e, por isso, estão sofrendo por conta do distanciamento social. Isso não pode acontecer e acaba impactando severamente no orçamento. Eu estou aqui com a Adriane, que é assistente social aqui da Casa de Apoio de Blumenau. Adriane, boa tarde para você. Explica para a gente hoje como está a situação da casa, o que está sendo feito para poder deixar as contas em dia. Boa tarde a todos. E, por isso, o brechó, o nosso brechó do Sobazar, sempre foi a nossa principal renda. E, com a pandemia, isso passou a ser praticamente a única renda fixa que a gente tem por conta da pandemia, que acabaram-se os eventos, eventos que envolviam muitas pessoas, as feiras, as pasteladas, pedágios. Então, a gente acabou focando muito no brechó. E, graças a Deus, a gente tem uma boa resposta da comunidade. A gente ganha muitas doações de roupas, sapatos, brinquedos. E a comunidade sempre colabora vindo aqui. Embora que, com a pandemia, todo mundo afetou mais ou menos a sua renda, deu uma queda e o consumo baixou também um pouco. Mas a gente tem uma resposta muito boa da comunidade. Essas imagens que o Adriano estava mostrando para vocês aqui é do brechó de roupas usadas. Mas aqui dentro da instituição, na Casa de Apoio, tem um brechó muito bacana com roupas já novas, que são doações da população. E hoje, Adriano, a principal fonte de renda de vocês, então, está sendo na venda dessas peças de roupa. Correto. A nossa loja, o nosso brechó, dão conta, sendo a principal renda que temos no momento. Então, a gente sempre pede para a população vir fazer as suas compras, adquirir alguma peça, que isso vai estar ajudando em todas as atividades da casa, a manutenção das atividades das 78 crianças que nós atendemos aqui. Para a gente explicar para quem pode não conhecer a outra barra da Casa de Apoio, que tipo de ações são realizadas aqui com essas crianças? Nós atendemos crianças em tratamento do câncer, paralisia cerebral e mielo-meningocele, sendo que a gente oferece sessões de fisioterapia, neurológica, fonoaudiologia, psicóloga, assistência social. E também a gente tem as atividades complementares, que no momento a gente não pode fazer, porque são em grupos, aulas de música, clube de mães, grupos de apoio. Então, durante a pandemia toda, a casa não parou, continuamos com todo o atendimento de reabilitação e apoio às famílias, dando esse suporte no tratamento para as crianças. Adriane, também explica para a gente, então, como é que as pessoas podem vir aqui, participar do brechó, fazer suas compras, passam o endereço e o horário de funcionamento. Pode chegar mais perto aqui, para todo mundo lá que está em casa poder nos assistir e entender melhor. A casa está aberta todos os dias de segunda a quinta, das 8h às 5h, sem fechar o meio-dia, e sextas-feiras do meio-dia às 12h, desculpa, sextas-feiras das 8h às 12h. E aqui na Ponta Aguda, na Rua La Paz, 38, né, e venham, compareçam, vejam, Hoje a gente tem várias peças maravilhosas, né, roupas novas, usadas, seminovas, brinquedos, e atendemos a comunidade em geral. Ok, Adriane, obrigada pela sua participação aqui no Vermais. Está aí, então, né, gente, uma ação que você pode fazer para tentar ajudar ao máximo as casas de apoio que desempenham um papel importantíssimo no cuidado das crianças aqui em Blumenau. Eu volto contigo no estúdio, Lise.